Ontem foi ao ar uma entrevista que o Nando Moura fez com o Jair Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência do Brasil em 2018. E eu pretendia fazer uma análise ponto a ponto do que ele falou e apresentar as informações que corroborassem o que ele está dizendo ou contradissessem o que ele está dizendo. Mas, no final das contas, foi uma entrevista tão banal, tão superficial, que não tem muito o que dizer com relação a pontos específicos. Então, se você está com preguiça de assistir, se você não pretende assistir ou se você quiser um resumo do que aconteceu, eu vou apresentar alguns pontos mais importantes que foram mencionados, alguns temas recorrentes da entrevista, porque ela tem quase uma hora, e depois dar um parecer geral sobre o que eu penso sobre isso. Eu percebi quatro temas principais na fala do Bolsonaro e nas perguntas que o Nando Moura fez para ele. A primeira delas é a típica conversa de político, a típica lenga-lenga de político, promessas de campanha. Ele já disse que já tem preparado o programa de governo dele, já tem os ministros escolhidos, mas, no cômputo final ali, na entrevista, ele não apresentou nada concreto. Ele só fala que vai melhorar a educação, que vai melhorar a economia, que vai melhorar a segurança pública, mas, na prática mesmo, ele não apresentou nada concreto, nada que servisse como argumento para você votar nele. Ele, aparentemente, tem uma agenda neoliberal de privatizar as empresas públicas, privatizar a Petrobras, privatizar outras empresas estatais. E há um papo de conservadorismo que se repete ao longo da entrevista. O Nando Moura bate essa tecla de que o Bolsonaro representa os valores tradicionais da família brasileira, o cristianismo, a família, algumas coisas do gênero, mas tudo muito vago, sem detalhes. O segundo tema recorrente são teorias conspiratórias que aparecem em alguns pontos da entrevista. Entre elas, começa com as urnas eletrônicas, que o Jorge Bolsonaro conta as urnas eletrônicas. Segundo ele, o Brasil é o único país do mundo que usa, sendo que isso não é verdade. As urnas eletrônicas já são implementadas em outros países. Inclusive, na Estônia, por exemplo, as urnas eletrônicas são online, então elas passam os dados pela internet. E os cidadãos podem votar pela internet também, podem votar de casa pela internet com uma identidade digital que eles possuem. Então, isso não é verdade que só o Brasil utiliza isso. Pode ser que haja suspeitas, ou o que for, mas não é o único país que utiliza as urnas eletrônicas. Outra teoria conspiratória é o Fórum de São Paulo, o papel do Fórum de São Paulo na esquerdização da América Latina. Realmente foi um encontro que ocorreu em algumas circunstâncias com líderes e com movimentos populares da América Latina para debater os rumos da esquerda nessa região, mas na mentalidade conspiratória da extrema-direita. Essas reuniões aí são um projeto de governo para dominar e para doutrinar as pessoas no comunismo. Inclusive, esse tema da ameaça comunista também é recorrente. Segundo o Bolsonaro, segundo o Nando Moura, os comunistas querem tomar o controle, querem dominar o mundo, são satanistas, comedores de crianças, e querem destruir a civilização. Então, a gente está de volta à Guerra Fria, agora o inimigo são os comunistas, de novo, que é um ótimo inimigo arquetípico, né, porque as pessoas têm um terror do comunismo. Foi argumento para golpes de Estado ao longo do século XX, no Brasil também foi um argumento, então é possível que seja de argumento também para que a extrema-direita se reorganize, para poder crescer, e se por acaso ganhar um candidato mais de linha de esquerda, quem sabe até forçar um levante popular ou um golpe aí, não sei. Inimigos abstratos sempre são muito bons para esse tipo de mobilização popular. Outra teoria conspiratória tem a ver com as pesquisas eleitorais, que, segundo o Jair Bolsonaro, não são confiáveis. Segundo ele, o Datafolha não é uma pesquisa confiável e não corresponde a que as pessoas realmente pensam. E também há uma conspiração da imprensa contra o Bolsonaro. Os jornais, a televisão estão contra ele, querem destruir a reputação dele. Eu não sei se a imprensa precisa fazer isso, porque é alguém que já apresentou ideias muito malucas por aí, já falou coisas muito absurdas, mesmo no Planalto. No dia do impeachment da Dilma, foi alguém que gritou lá o nome do Ustra. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o fã de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Penente Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Que era um torturador conhecido, então é alguém que tem claras tendências a autoritarismo e a certos comportamentos um pouco escabrosos. Então a imprensa não precisa estar contra ele, porque ele mesmo é o próprio inimigo dele. Outro tema que apareceu com frequência na entrevista foi a questão da governabilidade, de como na democracia brasileira, os políticos precisam fazer uma troca de favores, uma mão lavar a outra, para poder governar. Então, essa é uma crítica recorrente ao Bolsonaro, porque ele é um político mais ou menos isolado ali no Planalto. Então, como é que ele vai conseguir governar se não tiver apoio de outros partidos? Segundo o Bolsonaro, ele vai entrar no governo sem esse apoio, se fosse necessário, e depois ele vai criar a base a partir das suas ideias, dos seus projetos. Isso é uma balela total, qualquer um que conhece um pouco de política, não só brasileira, na verdade, isso é uma questão da democracia. Desde a Grécia Antiga, se alguém quer passar um projeto, se alguém quer aprovar uma proposta, ele precisa do apoio dos demais e precisa se articular para isso. Se a gente for parar, pensar o grande papel de um presidente é de criar vínculos e relacionamentos. Foi por isso que a Dilma caiu, ela foi incapaz de manter os vínculos que o Lula e que ela construíram em outros mandatos. Se um presidente não tem esse relacionamento, se ele não tem esses vínculos, se ele não estabelece essa governabilidade, ele não consegue governar. Isso é uma coisa em qualquer país, em qualquer democracia. Nos Estados Unidos, agora, o Trump está com dificuldades para poder passar seus projetos, porque, embora eles tenham uma maioria no Senado e no Congresso, há alguns dissidentes no Partido Republicano e, para certas votações, eles precisam do apoio dos democratas também. Então, o governo fechou duas vezes nos últimos dias, porque não conseguiam chegar a um acordo sobre o orçamento, sobre os Dreamers, que são os imigrantes jovens que chegaram lá, ainda crianças, que haviam recebido uma autorização do Obama para poderem ficar lá, se registrarem, estudarem, essas coisas. E agora, o Trump está indo contra esses Dreamers, ele quer reverter essa decisão. Então, há uma cisão agora no governo norte-americano e as coisas não avançam, porque é preciso que haja coligações, é preciso que haja acordos entre os dois partidos, no caso, os Estados Unidos. E Angela Merkel também passou por isso agora. Ela foi reeleita primeiro-ministra na Alemanha, mas o partido dela ela não conseguiu maioria, então ela teve que fazer articulações para poder governar e ela estava com dificuldade de estabelecer essas coligações, porque há um partido de direita que cresceu muito lá, um partido um pouco mais radical de direita e ela não queria se aliar a esse partido, então, andou a fazer coligações com partidos mais de centro-direita ou centro-esquerda e ela conseguiu agora fazer uma coligação e vai conseguir governar. mas isso é uma coisa de qualquer democracia, qualquer democracia precisa fazer essas coligações, pois é assim que as coisas funcionam. Essa questão da governabilidade é importante, não dá para descartar isso e dificilmente o Bolsonaro vai ganhar se ele não tiver apoio de governadores, de prefeitos, de deputados, de vereadores. Na hora das eleições, mesmo na hora da campanha, se ele não tiver esse apoio federal, regional, ele não vai conseguir avançar muito na campanha dele, não. E outro tema recorrente é de que ele é um político diferente, que ele não é igual aos outros, que ele não é corrupto e que ele veio para mudar a situação. Essa é uma conversa típica de políticos, nenhum político vai falar que é igual aos outros, eles sempre querem se destacar, sempre querem mostrar que vão trazer a mudança, que vão melhorar o país, que vão revolucionar tudo e que vai ser muito melhor depois. Esse é o Obama que falou isso, o Lula falou isso, o Fernando Henrique falou isso, todo mundo fala isso. Essa é a conversa de político, gente. Se vocês caem nessa lenga-lenga, é porque vocês nunca pararam para ouvir o que os políticos dizem. Para mim, o que foi revelador nessa entrevista, de fato, foi saber que, pelo fato de o Bolsonaro está com um partido pequeno e talvez ele tenha pouco tempo de campanha eleitoral, pouco tempo de TV, de rádio, então ele vai ser tipo Enéas nas eleições. Meu nome é Enéas! Quer dizer que ele vai ter bem pouco tempo para poder mostrar para a população geral quais são os seus projetos. Sinceramente, alguém que passou 50 minutos de entrevista com o Nando Moura e não consegue mostrar de maneira clara quais são os projetos, não vai conseguir mostrar em 30 segundos. Ele provavelmente vai usar as redes sociais para isso, ele tem a página no Facebook dele, que tem milhões de inscritos, vai usar canais de direita conservadores como o Nando Moura, provavelmente, ele vai ter que correr por fora, vai ter que usar as redes sociais para isso, ele não vai nem ter verba e não vai ter nem espaço na televisão para poder divulgar suas ideias. E, aparentemente, talvez não sejam nem obrigados a convidá-lo para os debates. Então, se ele não participar dos debates, uma grande massa de brasileiros jamais vai conhecer ele, jamais vai saber o que ele pensa e é bem provável que não votem nele. Ele vem com um discurso moderado agora, ele deu uma atenuada no discurso dele para poder atrair os moderados, de fato, porque com um discurso segmento mais radical da sociedade, umas pessoas que estão mais emputecidas com algumas coisas e querem mudança e que querem preservar os seus privilégios. Então, agora, ele baixou um pouco o tom, está um pouco mais moderado, está um pouco mais pensando no que fala, mas não sei até que ponto as pessoas vão embarcar na conversa dele porque também as pessoas não são idiotas. Eu penso que é muito provável que ganhe esse ano nas eleições um candidato de centro-direita, alguém que tenha um pouco mais de credibilidade, alguém que tenha um pouco mais de noção do que está falando. Eu não acho que o Bolsonaro tenha muita chance de, talvez, nem chegar no segundo turno. Isso vai depender muito também de quando começar as campanhas, quando a máquina eleitoral começar a funcionar e daí que sim que a gente realmente vai ver como é que é o peso e o poder do dinheiro, das bases partidárias, do esquemão tradicional. Realmente, se você espera que o Brasil vai mudar tanto com o Bolsonaro quanto com qualquer outra pessoa, você é ingênuo porque as coisas não vão mudar, vocês vão ter que aguentar ainda muito desaforo, muito absurdo. O sistema eleitoral do Brasil é bem podre e vocês sabem disso. A entrevista que o Nando Moura fez com o Bolsonaro é pró-Bolsonaro, ele é um apoiador do Bolsonaro, ele repetidamente fala do Bolsonaro no canal dele. Você não podia esperar que fosse uma entrevista que tentasse buscar as fissuras no argumento do Bolsonaro. O Nando Moura em nenhum momento tentou apontar as falhas do Bolsonaro, apontar contradições no argumento dele, ele não fez isso, ele é pró-Bolsonaro, então é uma entrevista que não visava isso. É uma entrevista eleitoreira, uma entrevista para defender o Bolsonaro. Eu realmente penso que a médio prazo, à medida que começar realmente a campanha, ele vai ser esmagado e vai ser exposto ao ridículo, porque ele já falou muita coisa absurda, ele já expressou muita opinião cabeluda por aí na hora da campanha eleitoral. Se ele começar a crescer nas pesquisas, se ele começar a representar uma ameaça, todo esse lixo, toda essa merda que ele já disse vai voltar na cara dele e vai destruir, vai destruir realmente. A não ser com aquele segmento da sociedade que realmente compra essas ideias, que é machista, que é marmentista, que são pessoas que realmente apoiam as ideias dele, independente de qualquer coisa, então essas pessoas vão votar nele mesmo quando as merdas começarem a surgir. Eu quero saber se você viu essa entrevista com o Bolsonaro e se você perdeu o seu tempo assistindo essa entrevista, se você teve coragem de fazer isso. Deixe no comentário aqui embaixo o que você pensa sobre esse assunto, se você tirou alguma conclusão a partir disso, o que você ouviu ali, ouviu de interessante nessa entrevista. Deixe no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!